Olá, me chamo PH Dias e vamos para mais um Drops TN Notícias desta terça-feira. A gente vai abordar vários assuntos, entre eles, o alerta de chuvas para o Rio Grande do Norte, a prisão de um idoso na Grande Natal, o inquérito instaurado pelo MPRN e o repasse federal do Ministério da Saúde para o Rio Grande do Norte. Vem comigo! Imet emite alerta de chuvas para as regiões Central, Leste, Oeste e Agreste do Rio Grande do Norte. O alerta é válido até às 10 horas da manhã da próxima quarta-feira. De acordo com o Imet, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O idoso é preso suspeito de estuprar adolescente na Grande Natal. Um idoso de 68 anos foi preso nesta terça-feira em Estremóis, na Grande Natal. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de cometer o crime de estupro contra um adolescente, que era seu vizinho, por diversas vezes no ano de 2023. MPRN vai apurar denúncias sobre o uso inadequado de veículos oficiais do governo do Estado. O Ministério Público do Rio Grande do Norte instaurou um inquérito civil para investigar o uso de veículos oficiais do governo do Estado de forma inadequada. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira e, por fim, o RN teve o terceiro maior repasse de verba extra do Ministério da Saúde para os Estados. O Rio Grande do Norte foi responsável por acumular o terceiro maior quantitativo recebido, com 105 milhões de reais. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o órgão afirmou que a distribuição dos valores seguiu um critério técnico. Mais detalhes no Portal Tribuna do Norte e não se esqueça de seguir as nossas redes sociais. Valeu! O Rio Grande do Norte e não se esqueça de seguir as redes sociais. E aí O Rio Grande do Norte e não se esqueça de seguir as redes sociais.